Estamos de volta com a reportagem que você escolheu com 55% dos votos. Uma pesquisa mostra que 60% dos brasileiros acham que a previdência privada é necessária para garantir uma aposentadoria mais confortável. E esta preocupação começa cedo. Pessoas com idade entre 25 e 34 anos são as que mais aderem a esse tipo de investimento. Um futuro nublado, cheio de dificuldades financeiras. É isto que Matheus planeja evitar. Há cinco anos ele se tornou empresário, contribui com o INSS, mas acha pouco e incerto. Por isso, mesmo ainda aos 27 anos, já vai começar a poupar R$ 1.500 ao mês para a previdência privada. O principal desafio é estar sempre empregado e controlando as contas à risca. Esse é o principal desafio do jovem hoje, daqui para frente, é a incerteza. Se vou conseguir manter regularmente meus salários, minhas dívidas. Assim como Matheus, 60% dos brasileiros acham que a previdência privada é necessária para garantir conforto durante a terceira idade. O empresário também faz parte de outra estatística curiosa. São os jovens trabalhadores com idades entre 25 e 34 anos que mais aderem a esse tipo de investimento. Este é o resultado de uma pesquisa que entrevistou 1.200 pessoas em 72 cidades. Um ótimo sinal, sinal que a juventude está se preocupando com o futuro. E por quê? Porque o futuro, através da aposentadoria que o governo provê, ele é um tanto quanto incerto. Em cinco anos, o número de brasileiros com previdência privada subiu 30%. Em 2012, eram 10 milhões e 300 mil poupadores. Em 2017, 13 milhões e 300 mil. As pessoas têm pressa para se aposentar, mas há pouco planejamento. 48% dos entrevistados responderam que não sabem sequer quanto pretendem ganhar como salário de aposentadoria. Mas 51% disseram que querem parar de trabalhar antes dos 65 anos. Para isso, os especialistas dizem que é preciso começar o investimento no futuro o quanto antes. Porque eu vou contribuindo mês a mês, esse dinheiro vai sendo rentabilizado. E lá na frente, quer para a aposentadoria ou quer para um projeto específico, o montante vai ser considerável. Então, quanto antes, melhor. O educador financeiro fez várias simulações de previdência privada. Se uma pessoa de 25 anos, com uma renda de 5 mil reais, contribuir com 560 reais mensais, ela terá mais de 2 milhões de reais em 40 anos. O equivalente a um salário de aposentadoria de 4 mil reais. Se a pessoa fizer o mesmo aporte, só que com o início aos 34 anos, o valor alcançado até a aposentadoria será de 1 milhão de reais. O salário médio seria de 2.500 reais. Já com uma renda mais baixa, na casa dos 2.500 reais, se o poupador contribuir com 255 reais mensais por 40 anos, dá para aposentar com cerca de 2 mil reais ao mês. Sempre há tempo para começar, mas os investimentos precisam ser cada vez mais altos. Uma pessoa que passa a contribuir aos 40 anos, por exemplo, precisa colocar na previdência quase mil reais ao mês por 25 anos para conseguir um bom salário de aposentadoria. Quanto antes puder é o mais adequado. A gente não vai sentir no bolso esses valores que estão sendo depositados, contribuídos mês a mês. A estimativa do IBGE é de que até 2060, um em cada quatro brasileiros seja idoso. Matheus também fará parte dessa estatística. Mas, de acordo com os planos dele, já estará aposentado com um bom salário. Sossegar, curtir a vida, morar no interior.